Eu vou testar mitos do estambulgais que os inscritos mandaram pra ver se é verdadeiro ou falso. O João perguntou, Marcelo, é possível entrar dentro do navio pirata no mapa da bomba? E é isso que a gente vai testar agora, Eduarda. Ó, a gente precisa ver se conseguimos entrar dentro daquele barco ali, Eduarda. Dentro do barco? Fih, já vou ficar aqui na ponta do barco. Vamos lá, dois, três e... Três e... Três e... Vai, Eduarda, eu tô te vendo. Meu Deus, Eduarda, é muito ruim. Vamos tentar de novo, Eduarda. Marcelo, quer dizer que se eu conseguir entrar dentro do navio e controlar ele, eu vou virar um pirata? Eduarda, vai. Pera, eu vou conseguir. Ou não, Eduarda, talvez esse mito não seja verdade. A Ana falou que no mapa jungle é possível passar sem usar a ponte. Marcelo, é essa a ponte aqui? Pode ir, Eduarda, é essa aí mesmo, Fih, só pular. Vou tentar. Vai, vai, vai. Conseguiu. Eu consegui. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Meu Deus, tá todo mundo morrendo aqui. Calma aí, Eduarda, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, eu consegui. Meu Deus do céu. Agora vai, Eduarda. Pulou uma, pulou duas e... Vai, Eduarda. Pulei. Consegui, consegui. Finalmente, mas eu vou ganhar de tudo. Ô, garota, volta aqui. Nessa mesma fase, o Felipe falou que é possível passar pelo canto do mapa. Então, Eduarda, se a gente não quiser passar pela ponte, nem pelo meio delas, a gente pode passar pelo canto. Mentira. Eduarda, eu tô conseguindo passar. Mentira, Marcelo, é muito fácil. Fih, quer saber mais de nada? A banana dourada vai ganhar isso aqui, galera. E que banana dourada do quê? Vai ser a múmia, vai ser a múmia. Então vem aqui. Toma. Ai. Ai, caraca. Então esses dois mitos são verdadeiros. Esses só foram três dos vários mitos que a gente vai testar hoje no Stumbleguys. A Júlia disse... Marcelo, tem alguma skin do Stumbleguys que faz voar? Procurando aqui, eu achei essa skin que tem asa, que é uma abelha, né? É, Marcelo, a abelha voa na vida real. Será que ela voa no Stumbleguys também? Voa, Marcelo, voa! Garota, pode me bater. Deixa eu tentar voar aqui, galera. Vamos lá. Um, dois, três e... Bati de cara o negócio. Galiz. Vai, Marcelo, voa. Tenta. Deixa eu tentar, filho. A abelha não tá batendo a asa, meu Deus do céu. A única forma de eu voar é levando essa martelada aqui. Então esse mito é falso. O Vitor falou que no mapa da lava tem uma pula que você consegue passar no cantinho dele. Eduardo, eu acho que esse mito aí é mentira. Vamos tentar, ó. Já tô aqui no mapa da lava. Ó, meu Deus. Meu Deus, Eduardo, tá passando, gente. Olha lá ela. Ela tava passando, né? Do verbo não estar mais. Sobe, 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 sobe. Sobe. Meu Deus, eu tô no canto do mapa, Eduarda. Pera aí, Marcelo, que eu também tô em outro canto aqui. Fih, eu tô vivo, não sei como. Tá dando certo, Eduarda. Fih, esse mito é verdadeiro. Eu sou muito bom no estambulgar. Talvez eu não seja tão bom assim, né, Eduardo? A Sofia falou que no mapa do chão falso tem como burlar pela ilha do lado. Vamos lá, Eduarda. Já tamo aqui no mapa que a Sofia falou. Eu acho que a ilha que ela comentou é aquela ali, Eduarda. Ó, tá aqui do lado. Ai, meu Deus do céu. Pera. Fih, pode tentar primeiro. Olha aqui, fi. Dá pra burlar. Ah, meu Deus do céu. Vai, vai, Eduarda, vai. Ah, não dá muito tempo. Meu Deus do céu. Deixa eu tentar, Eduarda. Meu Deus do céu. Consegui. Meu Deus do céu. Dá pra subir, Eduarda. Tenta, tenta que dá. Pera aí, eu vou dar uma cambalhota pra dar sorte. Ah. Pera, duas, três. Para, boneco, chega. Vai, Eduarda. Deu sorte. Nossa, talvez eu não tenha conseguido. Calma, vamos tentar, galera. Tô aqui, tô aqui, Eduarda. Vem, vem. Então, galera, se eu passar por cima disso aqui, eu consigo chegar lá do outro lado, né? É... Na verdade, esse mito é falso. Marcelo, inclusive o Júlio falou que dá pra gente cair e ficar nos blocos lá de baixo. Aqui, filho? Esse bloco aqui é errado? Mentira. É mentira mesmo, não dá, não. É mentira, é mentira, é tudo mentira. Vamos pôr. A Jéssica falou que as flechas do mapa do deserto não pegam no nosso bumbum. Então, Eduarda, quer dizer que se a gente passar nesse canto aqui, a flecha não vai pegar na gente? É verdade, é verdade. Vamos ver, ó. Meu Deus, não pegou. Ai, ai. É verdade. É verdade, mas calma aí, a gente fez errado, Eduarda. Calma aí. Vamos lá, filho, só na beroba, só na beroba. Ó, 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 deixa a flecha vir, deixa a flecha vir. Meu Deus. A Eduarda conseguiu. Marcelo, passei. A Eduarda conseguiu. Então, se eu ficar nessa beroba aqui, não dá nada. Mito aprovado. Se você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, eu ganho uma skin lendária na roleta. Já deixou o like no vídeo e se inscreveu no canal? Vamos ver se é verdade, Eduarda. Ó, lendária, ó, lendária. Meu Deus, não pegou. Ai, ai, ai. É verdade. Marcelo, é possível ser lançado nos canhões se você for se jogar dentro deles? Eduarda, uma coisa é certa, né? O canhão lança bola, inclusive, bateu na tua cabeça aí. Será que ele lança a gente também, Eduarda? Entra aí dentro do canhão. Vai, vai lançar. Ai. Meu Deus. A bola caiu na tua cabeça, filho. Deixa eu tentar isso aqui. Vamos lá. É, galera, não dá certo. Não tem como ser lançada pelo canhão, não, filho. Só lança a bola mesmo na nossa cabeça. Então, infelizmente, esse mito é falso. O Gabriel falou que na fase do rolo de tinta, se você ficar no canto, ele nem encosta em você. Eduarda, então é essa fase aqui que a gente tem que testar o rolo de tinta aí, filho. Então, todo mundo tem medo dele. Ai, ai. Só que se a gente ficar aqui no canto, Eduarda, fala que o rolo não bate na gente. Ó, ó. Meu Deus, ele não bate, filho. É verdade. Tô invisível. Ó, você não vai me bater não, filho. Vou até fazer isso aqui com o Eduarda, ó. Ai, não, não. Caiu nós dois juntos. Pelo menos o mito é verdadeiro. Marcelo, é possível ser qualificado por trás da linha de chegada? Isso aí é fácil de testar, Eduarda. Ó, já tamo aqui na linha de chegada. Eu não quero me classificar pela frente. Já tamo aqui atrás, ó, Eduarda. E agora, tecnicamente, se a gente pular aqui assim, ó, a gente se classifica. Ai, pera, não tá dando. Consegui! Meu Deus, tem como? Eu pensei que era mentira. Olha lá, eu dançando, ó. Meu Deus do céu. Esse mito é verdadeiro, galera. Com a skin do dragão de fogo, é possível botar fogo em alguém dando um soco? Eduarda, já vou pegar aqui a skin do dragão, ó. Ela é especial. E já tô com emoji de soco aqui também, filho. Ó, ó, ó. Ó o socão aqui, ó. Vamos lá, Eduarda, vamos testar. Ó, você é o tubarão, filho? Eu sou o tubarão. Tubarão, te amo. Teoricamente, Eduarda, quando eu te der o soco, você precisa pegar fogo, filho. Roda, tô preparada. Então, toma. É mentira, é mentira. Ai, vai, tá. Esse mito é falso, galera. Agora vem aqui, Marcelo, que o tubarão vai te morder. Sai, 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 sai. É possível acertar o soco em mais de uma pessoa? Vamos testar. Eduarda, já tô com o soco aqui, filho. E vou socar todo mundo. Eu também, eu também. Vou socar todo mundo. Ai, meu Deus. Pera, pera, carrega. Meu Deus, não consigo. Carrega, soco, carrega. Nossa, errei todo mundo, Eduarda. Tá uma confusão aqui. Ó, tem três pessoas na minha frente, Eduarda. Eu vou usar o soco aqui. Nossa, funciona. Funciona. Eduarda, eu bati em três ao mesmo tempo, filho. O soco funciona. Quantas pessoas. Deia, galera. Rodar a roleta várias vezes. Tem chance de você ganhar a skin do Minecraft? Eduarda, botei cinco vezes aqui, porque eu sou rico, não? E vamos ver o que vai dar aqui, filho. Eu quero a skin do Minecraft. É... É o Yeti, né? Mas não é do Minecraft. Vamos lá, Eduarda, tá carregando de novo. Agora ganha uma skin. Skin feio. Vamos de novo, Eduarda. Do Minecraft? É uma lendária. É uma lendária, mas não é do Minecraft. Filho, já tô ficando tonto de mais uma lendária. Ganhei um... Ai, eu quero. Eduarda ganhou a especial épica. Não, não. Gente, é mentira. Só perdi dinheiro. Eu tenho certeza que a skin lendária ganha mais fácil o jogo. Então vamos testar. Eu tô aqui com o primeiro boneco dos tambogás, que não é nada lendário. Inclusive, eu nem sei porque ele tá azul. Eu vou vir aqui em lendário e vou escolher a que eu mais gosto, que é a banana. Só que eu não vou de banana. Eu vou com uma skin mais lendária ainda. Uma especial. E vai ser com essa aqui, que foi a última que foi lançada. Tô também com os melhores emojis, melhores animações. Eu tô dançando, velho. E a melhor pegada. Eu tô totalmente lendário. E se eu perder, é mentira. Primeira fase, galera. Já estamos na fase aqui do futebol americano. Filho, eu tô com a skin do mapa. É impossível eu perder isso aqui. Meu Deus do céu. Eu não posso perder porque eu tô com a skin lendária, galera. Sai da frente! Pronto, a primeira fase é sempre muito fácil, né? Eu acho que a skin lendária nem me ajuda. Porque eu já sou bom. Segunda fase, galera. Agora ganha o melhor, porque é uma confronto de equipe, velho. Então eu dependo dos outros também ganharem pra mim. Vamos lá, galera. Vamos jogar sério. Filho, já vou dominar esse ponto aqui, ó. Ninguém tá dominando, não. Isso aqui é tudo meu. E vou dominar aquele ali na frente. Perfeito. Vamos que vamos. Tá, vamos dominar aquele ponto lá. O colega já tá lá, ó. Vamos lá com ele. A gente tá empatado o jogo. Tem ninguém ganhando, filho. Vamos lá, vamos lá, amigo. Vamos lá. Vou te ajudar aqui. Perfeito. Dominamos mais um. Ó a galera ali. Toma! Caiu! A gente tá ganhando, galera. Nossa, atrapalhei meu amigo. Ele foi sem querer, amigo. Beleza, já vamos dominar mais esse. Dominado. Pronto, agora vamos pra outro. A galera não sai nem da base, filho. De tão bom que eu sou, ó. Toma! Vamos dominar aqui, galera. Vamos dominar aqui, galera. Perfeito, perfeito, perfeito. Dominado. Ô, sai do meu campo! Sai do meu campo, Fedorento! Sai do meu campo. Não tem nem esqueleto da área. Então toma. Nossa, caiu ele. Corre, galera. Ele acabou de dominar a área que eu queria dominar, velho. Não é possível. Vou chegar lá de novo, porque eu sou implicante. Já fica aqui. Respira, respira. Vai, 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 vai. Sobe, bandeira! Sobe! Eu dominei, dominei. Uh! Qualificado! Espera, agora é a última fase, velho. Meu Deus do céu! Olha a fase que veio, velho. Ela te faz mais difícil que existe no planeta Terra. Pra mais é que eu moro. Então, basicamente, a gente tem que desviar desse aspirador de pó aqui e da lava, que vai chegar ali no meio. Nossa, meu Deus! Não, não, a lava vai vir. Cara, isso aqui é difícil, cara. Isso aqui é coisa de doido. Não! 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 Eu não ganhei, galera. Então, esse mito é falso. Esquelandária não ganha jogo. Último mito diz que se você cantar DDD, deixa o like no final, você vai passar na escola direto. Vai cantar, não? Eu cantarei porque eu não quero ficar de recuperação, não. DDD, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. DDD, deixa o like. E aí, ó.